Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita. Seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu estou aqui com o Steam Deck e com esse que, na minha humilde opinião, é um dos melhores jogos de Crash Bandicoot. Esse aqui é Crash of Titans, que saiu para o Playstation 2. Eu gosto bastante desse jogo e esse vídeo aqui é uma gameplay que eu estou fazendo direto aqui do Steam Deck, mostrando também para vocês como o jogo está rodando aí perfeitamente. Jogar aqui no Steam Deck é uma ótima experiência, principalmente com esse jogo que eu gosto muito. Todos os botões funcionando perfeitamente, não precisei configurar nada e vamos embora. Esse é o Crash da porrada, né? O negócio desse Crash aqui é meter a porrada em todo mundo e depois pegar os bichão. Vou pegar essas bolinhas aqui, porque eu não faço ideia do que seja isso aqui, né? Tá, apertar duas vezes o botão de pulo. Como vocês podem ver, galera, o jogo está totalmente em português, tá? Não está dublado, é óbvio. Mas menu, tudo em português. Tutorial, tudo que a gente tem que fazer aqui está em português. É um jogo que não tem muitas falas, né? Não precisa muito para você entender o que está rolando aqui. E como eu falei, o negócio é meter a porrada em todo mundo. O jogo está rodando a 60 fps. Liso, né? Todo lugar que a gente mete a porrada, sempre a gente encontra essas bolinhas. Ó. É bolinha para tudo quanto é lado. E vamos seguir aqui, metendo a porrada em tudo. E ver se a gente encontra o nosso primeiro titã. Esse jogo, ele tem uma dificuldade considerável. No começo é até bem fácil, mas depois ele fica difícil. Eu joguei bastante esse jogo aqui no PSP. Eu acho que eu joguei muito mais a versão do PSP do que a versão do PS2. Arte conceitual desbloqueada. Vem cá, então. Você está querendo apanhar, então chega aí, maluco. Opa. Vem cá. Ai, caí. Quase que eu caí de novo. Eu gosto dos dedinhos do Crash, quando ele está pendurado, ó. Aqui, ó. E tem uns bônus, né? Colete 5 mil mojos verdes. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir coletar. Não lembro se tem uma forma dele correr. Eu acho que essa... A gente vai perder, velho. Mil. É, estou marcando aqui. Ah, quase. Se eu não tivesse marcado, eu tinha conseguido. Será que dá para a gente ir de novo? Eu sei que eu tenho que ir lá para frente, mas eu não lembro se dá para ir. Eu acho que eu tenho que sair. E aí eu entro de novo aqui no... Nesse bônus. Ah, deixa eu entrar de novo. Vamos lá que agora vai, hein? Sem ficar marcando aqui, vamos embora. Vamos correr. 300 só. 1 mil. Opa, aqui deu, hein? Agora a gente pega as bolinhas brancas aqui, ó. 1 mil. Tem mais aqui. Tem muita caixa, eu vou embora. Cansei. Vou quebrar só essa última aqui, ó. E vamos embora, que tem mais bicho para a gente meter a porrada, hein? Muro Norris. Será que é o muro do Chuck Norris? Ai, caí de novo. Caceta. Ai, caramba. E dá de bolinha aqui, hein? E dá de bolinha aqui, hein? Oh, bichinho chato. Como eu falei, o começo é bem tranquilo, mas depois começa a chegar a parte dos titãs que você tem que dominar eles. E aí o bicho pega. Principalmente aqueles titãs maiores, né? Gira o flutuante. Tá, eu já sei. Aqui o esquema, ó. Tá igual a uma gangorra. Vambora. Tem mais uns malucos aqui. Por enquanto, tem esses pequenininhos aqui. É tranquilo. E agora eu não lembro para onde eu tenho que ir. Vamos para cá, né? Quase que eu caí, hein? E lá vai os pequenininhos fazendo um cagado, ó. Estão com a máscara ali. Vamos meter a porrada nesse vagabundo aqui. E vamos salvar a máscara. Apareceu mais do nada. Elas estão saindo da fumaça, velho. Vem mais, então. Vem que agora eu estou no pique. E esse Crash tem tatuagem, né? O bichinho já é descolado, ó. E essa máscara tem uma cara de gorila. Olha lá, ó. O primeiro Titã lá, ó. Vazou. Rei dos Pombos. Eu só posso bloquear golpes médios. Perdeu, grandão. Aí lá vai os... Sem vergonha, ó. Ó, bichão. Ó, o bicho vindo, moleque. Ó. Conseguimos. O nosso primeiro Titã. Agora eu estou monstrão, fi. Agora ninguém me segura, mano. Ó. O bicho quebra tudo, velho. Pessoal, então, esse foi o vídeo aqui jogando Crash of Titans, né? Jogo que eu gosto bastante, como eu disse no início do vídeo. Se de repente vocês quiserem uma continuação que eu continue jogando, quem sabe não vire uma gameplay, né? Uma série de gameplays aqui no canal jogando Crash do Playstation 2 aqui no Steam Deck. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha aqui pra fortalecer. Se inscreva se você é novo aqui no canal. Considere se tornar um membro e colaborar aqui pra que o canal continue trazendo vídeos todos os dias. Tem um link também aqui na descrição pra fazer parte do grupo do Telegram. Beleza? Então é isso aí. Eu sou o Lukita e eu sou o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau, tchau!